Eu já não sei Na nossa paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar Sofre melhor As mágoas que o peito sente Quando te vejo E em sonho sigo os teus passos Sinto o desejo De me lançar nos teus braços Tenho vontade De te dizer frente a frente Quanta saudade Há do teu amor aos anos No louco anseio Lembrando O que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir Como então sorria Quando em lindos sonhos Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei